A Embraa Pagado de Corte e também o Sistema FamaSul realizou em Campo Grande, essa semana, o segundo simpósio internacional sobre gases de efeito estufa na agropecuária. Durante o evento foi apresentado um novo projeto, o MS Carbono Neutro, que visa a economia de baixo carbono. A repórter Kayle Rodrigues conversou com o Superintendente de Ciência e Tecnologia, Renato Roscoi, sobre o assunto que você acompanha agora. MS Carbono Neutro é o assunto que vamos falar um pouco mais a partir de agora. Agora, foi assinado um convênio entre entidades e quem explica um pouco mais para a gente sobre a intenção deste projeto é o Renato. Renato, o que se pretende aí com este projeto? Sim, o MS Carbono Neutro é um projeto de Estado ligado ao nosso programa, que é o Proclima, que é o Programa de Mudanças Climáticas do Estado de Mato Grosso do Sul, que visa uma economia de baixo carbono. Então, nosso objetivo com este projeto, em que fizemos, ontem nós fizemos a parceria, firmamos a parceria com a WRI, que é uma ONG internacional certificadora de processos de medição de emissões de carbono, ou seja, para nos dar credibilidade sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós firmamos também um acordo com a Embrapa. A Embrapa vem nos apoiando já há vários meses, já na elaboração de todo o projeto, de toda a concepção. O objetivo principal do projeto é, primeiro, fazer os inventários de emissões do Mato Grosso do Sul, corrigir esses inventários em função das nossas atividades agropecuárias, que nós sabemos que são muito mais mitigadoras do que as metodologias atuais reconhecem. Então, nós temos um objetivo de melhorar essas metodologias. E a outra coisa é que esse projeto vai orientar as nossas políticas públicas, em todas as áreas, na direção de uma economia de baixo carbono. Ou seja, nós queremos crescimento econômico, sim, nós queremos geração de emprego e renda, sim, esse é o foco principal, mas em equilíbrio com o meio ambiente. Isso tudo nós entendemos que Mato Grosso do Sul tem condições muito, muito especiais para conseguir entrar nessa nova economia verde e nós vamos ter, assim, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social com respeito ao meio ambiente e com baixas emissões de carbono. Caile Rodrigues para o SBA. Bom, e sobre esse assunto, sobre esse projeto MS Carbono Neutro, que eu converso agora com o João Pedro Couti Dias. Boa noite, João. Qual o impacto de um projeto como esse para a agropecuária? A grande questão é o seguinte, no Brasil, o Brasil, há tempos atrás, o grande fator de emissão era o desmatamento e, posterior, queima do material lenhoso. Era a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Hoje é a queima de combustíveis fósseis para, especialmente para transporte e agora para energia. O Brasil sujou a matriz energética dele. Nós tínhamos uma matriz energética que era, basicamente, em cima de água, a hidroeletricidade. Hoje nós estamos queimando full oil, o gado natural, carvão, óleo diesel para geração de energia elétrica. Então, hoje, a queima de combustíveis fósseis passa a ser o primeiro. E a mudança do uso da terra passa a ser o segundo. O terceiro é a fermentação entérica. Quando o bovino, os ruminantes em geral, mas especialmente a questão do bovino de corte, passa as fibras pelo estômago dele, para os quatro estômagos que ele tem, há uma formação de metano. Isso no arroto, no pum dele, sai esse metano. O metano é 24 vezes mais poluente do que o CO2. Então, ele passa a ser a terceira fonte de emissão do Brasil, a fermentação entérica. E a quarta fonte é a questão do óxido nitroso. 30% desse óxido nitroso que vai para a atmosfera é de origem uso humano. Ou seja, nós usamos ureia, sulfato de amônio, MAP, etc. No processo desse nitrogênio, há uma formação de óxido nitroso que vai para a atmosfera e causa um impacto em termos do aquecimento global. O que nós estamos vendo hoje é o seguinte, uma preocupação, e isso foi demonstrado no evento, de gerar tecnologias. A hora que você recupera a pastagem, a pastagem deixa de ser uma emissora líquida de gás de efeito estufa e passa a ser uma sequestradora. Por quê? Porque a hora que ela pega o CO2 da atmosfera, ela transforma em palha, em raiz, etc., e segura. Quando você faz integração lavoura, pecuária e floresta, você potencializa isso. Ou seja, no momento que nós potencializamos isso, o Brasil, todo o compromisso do Brasil na COP21, que foi feito em Paris no ano passado, que o país assinou o compromisso, está baseado nisso. Ou seja, parar com o desmatamento, o desmatamento ilegal, recuperar a pastagem, fazer integração floresta, agricultura e pecuária, e recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradada. Esse é o papel que o senhor e a senhora teriam um papel fundamental daqui para frente, no ponto de vista do Brasil, de mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa. João, mas hoje há uma preocupação do pecuarista com essas práticas sustentáveis? O que falta? Hoje tem. Nós precisamos chegar com isso ao maior número de produtores rurais. Você tem hoje o pequeno e o médio produtor rural, que tem uma carência de informação, tem uma carência de licença técnica, tem uma carência de organização deles, para que eles possam fazer. É fundamental que isso aconteça. Pastagem degradada produz duas arrobas por hectare. Ou seja, não tem sustentabilidade nem econômica, nem ambiental e nem social. Porque nunca acaba não gerando receita, gerando emprego. Então, hoje há uma preocupação do Brasil e do nosso país de fazer com que haja uma recuperação. Porque ao momento que você recuperar a sua pastagem, o senhor vai passar de uma produção de duas arrobas por hectare para 10, 12 arrobas por hectare. Ou seja, isso pode ser sustentável. Ou seja, você mantém essa produção ao longo do tempo, basta que você faça aquilo que a tecnologia recomenda. Você tem que tratar o pasto como uma lavoura, tem que cuidar dele. Tem hora para entrar o gado, hora para tirar o gado, não pode deixar rapar. Enfim, a assistência técnica teria que passar ao senhor e à senhora essas informações, para que você aplique na sua propriedade e, consequentemente, melhore a sua rentabilidade. Seja bom para todos nós, brasileiros. Está certo. Está dado o recado. Obrigada pela participação, João. Bom trabalho, Renata. E agora vamos falar sobre o mercado financeiro. O dólar hoje voltou a subir, mas continua no mesmo patamar, R$ 3,40. Somos direto à Bolsa de São Paulo. Voltamos a conversar com Rafaela Favro. Rafa, quais os destaques hoje? Olá, Renata. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Bom, o dólar voltou a subir nesta quinta-feira, só que como ele teve uma queda muito acentuada ontem, não chegou a recuperar tudo o que foi perdido. Ele segue em torno dos R$ 3,40. Hoje, o mercado financeiro acabou reagindo a fatores internacionais. Houve um sentimento de cautela no mercado financeiro do mundo todo, porque teve uma queda para os preços de minério de ferro e de petróleo. Eles acabam afetando principalmente países emergentes, como é o caso do Brasil, da China, da Rússia, mas também afetam países da Europa e os Estados Unidos. Por isso, de uma maneira geral, o dólar subiu hoje e as bolsas caíram. Veja só como ficou cotado hoje o dólar a R$ 3,40 mais 30, teve alta de 0,97%. O Ibovespa, apesar da queda, conseguiu se manter em torno de 51 mil pontos. Veja como ficou o índice à vista hoje. Agora a gente tem o Ibovespa, 51 mil. A gente tem só o dólar aqui, mas o Ibovespa ficou a 51 mil 118 pontos, uma queda de 0,99%. Renata, volto com você aos estúdios aí em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Até já. E nesta sexta-feira, dia 10, acontece o primeiro leilão futuro da marcha das fazendas HE. E para falar sobre esse leilão que acontece nesta sexta-feira, amanhã, portanto, às 8h30 da noite, eu tenho aqui comigo o David Castro. Boa noite, David. Boa noite. Boa noite a todos. O que será ofertado nesse leilão? É um leilão repleto de animais jovens. Temos também três animais montados, três mulas, no caso, e seis jumentas. Então é um leilão para um investidor. Um leilão diferente que as fazendas HE traz. É o nosso primeiro leilão de animais jovens, porém de muita qualidade. Certo. E quais os destaques, quais os lotes destaques para esse leilão? Eu apontar um lote aqui, eu vou estar analisando alguns animais. Por exemplo, esse animal que aparece em tela agora. Olha que burro lindo. Olha a morfologia desse burro, como ele é um burro bem estruturado, de orelhas bem implantadas e anda fácil, né? É tudo que o muladeiro procura. Um animal bonito, expressivo e de bom andamento. Eu não tenho dúvida nenhuma de indicar esse animal para qualquer amigo muladeiro, que é um animal de muito futuro. E aproximadamente em mais de um ano ele está em processo de doma. E tenho certeza que para a propriedade que ele for, vai trazer bons frutos. Vou pedir para a produção passar mais animais aí para ele fazer o comentário do leilão. É um outro burro, um burro de pelagem exótica, um burro muito procurado. Esse tipo de pelagem é difícil sair. Tem muitos amigos muladeiros que gostam dessa pelagem. Teremos duas ofertas de animais com esse tipo de pelagem. E olha a estrutura desse burro também. A tropa é muito uniforme, é uma tropa muito boa. Uma tropa conduzida a dedo, apartada a dedo para esse leilão. E também, como eu disse no começo da nossa conversa, as jumentas. Olha que jumenta. Serão quantos animais, David? Serão, ao todo, serão 35 animais. Certo. Mas jumentas serão apenas 6 ofertas. Então, o amigo que procura uma jumenta para repor o seu plantel, amanhã teremos a oportunidade de apenas 6 lotes. Então, o amigo tem que ficar bem atento no leilão, porque serão apenas 6 lotes de jumentas. E uma jumenta como essa, o amigo eu tenho certeza que não vai deixar passar, né? E quais as principais características desses animais? Primeiramente, a gente prima pela docilidade. O animal tem que ser manso. Por quê? O animal que vai ser montado, a gente não sabe qual é o nível de montaria que a gente vai encontrar pela frente. Se é um cavaleiro, se é uma pessoa que só monta os sinais de semana. Então, docilidade acima de tudo. Depois, andamento. Tem que ter comodidade o animal. Como que é feito o trabalho de seleção desses animais, David? Começa no acasalamento, né? Na escolha das matrizes, na escolha de um bom jumento. Então, é um processo que a gente já começou há 7 anos atrás, na escolha das matrizes, na escolha dos jumentos, que hoje a gente vem colhendo bons frutos. E graças a Deus, a nossa clientela, quando adquire animais, volta a adquirir. Então, isso nos mostra que a gente está no caminho certo. Tá certo. E qual será a forma de pagamento para esse leilão que acontece amanhã, né? Exatamente. Será amanhã o leilão, às 20h30, pelas vendas do AgroCanal, serão 30 parcelas. Serão duas à vista, duas com 30 dias, duas com 60 e 24 subsequentes. O amigo que ainda não fez o seu cadastro, é só acessar o nosso site, que é www.fazendashe.com.br. Lá tem o vídeo de todos os animais. Então, o amigo que quer conferir algum animal, ah, estou em dúvida nesse lote, alguma coisa, também tem o celular do Júlio. Só está ligando para o Júlio e tirando maiores informações. Lembrando que o frete também é solidário, né? Perfeito. Tem rota espalhada para quase todo o Brasil. Na dúvida também, é só acessar o nosso site, que lá tem a rota espalhada para quase todo o Brasil. Tá certo. David Castro, obrigada pela sua participação aqui no Pecuária BR. Lembrando que o leilão acontece amanhã no AgroCanal, que será transmitido pelo AgroCanal, a partir das 8h30 da noite. E agora vamos direto para Brasília saber sobre esse levantamento levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, com Raíssa Lomonte. Boa noite, Raíssa. Quais as novidades por aí? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A queda estimada pela Conab para a safra 2015-2016 é de 5,4% em relação ao período anterior. A projeção caiu porque o clima surpreendeu e afetou a produtividade em várias culturas. A reportagem é de Márcia Prado. O clima não colaborou com as lavouras de grãos e afetou a produtividade em diversas culturas. A produção de algodão será menor que a da safra anterior, por conta das altas temperaturas nas regiões norte e nordeste. Já na produção de arroz, o problema foi o excesso de chuvas, que fez com que os produtores plantassem fora do período ideal. De acordo com o levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de grãos 2015-2016 deve somar 196 milhões e 500 mil toneladas. A soja, principal produto do agronegócio nacional, foi afetada pelo clima. Isso fez com que eu reduzisse a produtividade dessa cultura no final da colheta. Então, nada mais do que isso. A soja foi reduzida muito pouco. Ano passado, ela teve 96 milhões de toneladas, descendo em 95,6. Então, o impacto da soja foi muito pequeno em relação a milho, por exemplo, e feijão. O grande impacto na queda da estimativa veio do milho, com redução prevista de 10% na produção total na comparação com o período anterior. O cereal vinha perdendo espaço para a soja na primeira safra por conta da rentabilidade e ganhando força na safrinha. Mas, desta vez, o clima não ajudou. Preocupado com a baixa oferta do cereal, que encarece custos para quem usa como insumo, como os criadores de animais, o governo adota medidas como a venda de estoques públicos e deve liberar 500 mil toneladas nos próximos dias. Nós temos os estoques públicos da Conab, elas estão estocadas principalmente no centro-oeste, mais especificamente no estado de Mato Grosso. A gente abre o leilão e vende esse milho para que a agroindústria se habilite, entre, compra e, consequentemente, pega nos estoques do alto. Compra esse milho através do leilão e transporta para os estados, e muitas delas são integraturas que vão repassar os seus integrados. É disputa, é público, todo mundo entra, logicamente, se tiver uma demanda maior que a oferta, a disputa vai se dar ao mercado que vai se ajustar. Não vai ser o Ministério, nem a Conab, que vai definir preço. Nós vamos jogar isso em leilão, como tem uma procura muito grande, e, obviamente, que o preço está bastante elevado. Agora, o que eu tenho muita tranquilidade em falar, que nós estamos particularmente animados, é que vai dar um suporte no abastecimento. Nós temos 70% da produção, principalmente do Centro-Oeste, que está vendido no mercado internacional. Eu estava vendo antecipado. Nós estávamos, na semana passada, lá no estado de Mato Grosso, e conversei bastante com o pessoal do Goiás. O que está acontecendo? Como o mercado interno está muito aquecido, muito acima do mercado internacional, e os estoques mundiais não estão tão baixos, então, está se reposicionando os milhos. Esse vendido no mercado internacional, ele acaba sendo recomprado e abastecendo o mercado interno. E tanto que, lá no estado de Mato Grosso, há 15 dias atrás, quando se iniciou a colheta, o milho estava sendo vendido a R$ 35,00. Hoje já está a R$ 27,00. O secretário do Ministério da Agricultura também se mostrou otimista ao dizer que espera melhoras no cenário de oferta de milho nos próximos meses, com a entrada da segunda safra, colhida entre julho e agosto no mercado. Márcia Prado, para o SBA. E o Ministério da Agricultura quer diversificar os mercados para exportação de gado vivo para abate e engorda. Até 2014, a Venezuela era o principal importador, mas o país passa por dificuldades. Por isso, no ano passado, foi intensificado o comércio com os países do Oriente Médio. O Ministério da Agricultura retomou os negócios para a Jordânia, para o Egito, e abriu o mercado da Turquia. Este ano, de acordo com o Ministério, estão previstas negociações internacionais com países asiáticos, como Vietnã, Malásia, China, Indonésia e Tailândia. Em 2015, o Brasil exportou US$ 210 milhões em bovinos vivos. E eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Raíssa Lomonte, direto de Brasília. E agora, você acompanha a previsão do tempo para a região centro-sul do país, com Thaís e Baroni. Boa noite, Thaís. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. E a umidade do solo ainda está bem elevada no centro-sul do país. Mesmo com pouca chuva entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a umidade do solo não caiu muito entre esses dois estados, já que as temperaturas ficaram bem mais baixas. Já nessa área, que vai desde o Mato Grosso do Sul até o Sul de Minas Gerais, um corredor de umidade provocou muita chuva nos últimos dias e é por isso que o solo está bem mais encharcado. Agora, esse corredor de umidade vai avançar e amanhã deve chegar, inclusive, nas áreas ao norte de Minas e Espírito Santo. Em toda essa área, há previsão de pancadas de chuva. Nessa região, a umidade do solo está bem mais baixa. Só que essa chuva prevista para amanhã, ela vem com baixos acumulados e de maneira bem isolada. Por isso, ela não deve aumentar a umidade do solo. Já no centro-sul do país, não chove. O tempo fica bem firme, só que as temperaturas ficam muito baixas. Lá na região sul do país, já tivemos registros de geadas e temperaturas negativas nesses últimos dias. E até pelo menos no início da semana que vem, o frio ainda continua por lá. Amanhã, novamente, teremos geadas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo em alguns municípios do sul do estado de São Paulo. À tarde, a temperatura não sobe muito em todo o centro-sul do país. É por isso que, mesmo sem chuva, a umidade do solo não cai muito. Nesses próximos dias, essa situação não muda. Até pelo menos o dia 13 de junho faz bastante frio no centro-sul do país e o tempo fica bem firme. É somente a partir do dia 14 que o frio começa a diminuir um pouco e a chuva retorna sobre a região sul. Mas na área central do país e na região sudeste, o tempo continua firme pelos próximos 10 dias. Volto com vocês no estúdio. Unitanque. Distribuidor de esterco líquido. O Unitanque da Casale é a mais nova tecnologia para o homem do campo. Possui diferenciais superiores que vão desde a alta durabilidade até a baixa manutenção, podendo ser utilizado na agropecuária ou na cidade. Sua exclusiva galvanização a fogo proporciona maior resistência à corrosão interna e externamente. Também se destaca pela simples e prática manutenção, pois sua tampa traseira de exclusivo formato torisférico permite abertura total para que a limpeza seja realizada com total segurança para o operador. Desenvolvido para trazer praticidade ao cliente, o manuseio do Unitanque é extremamente simples. Localizado na parte dianteira do equipamento, o indicador externo mostra o nível volume do tanque. Seu manômetro instalado na parte superior permite a rápida identificação da pressão vácuo ajustável de acordo com a opção de uso. Através da tampa de abertura superior, é possível o carregamento de aditivos líquidos ou em pó. O engate rápido entre o bocal de enchimento e a mangueira de distribuição facilita a montagem e desmontagem da mangueira. O controle da válvula de carga e descarga é de acionamento hidráulico, o que deixa a operação ainda mais simples, sem exigir esforço físico e também proporcionando maior segurança ao operador que aguarda no trator até o completo carregamento. O equipamento possui ainda o eixo tandem que garante maior mobilidade ao produto. O equipamento ideal para a completa adubação em grandes áreas. Diferencial único e exclusivo no mercado. O descarregamento de produto é realizado com pressão capaz de proporcionar um leque de aproximadamente 3 metros de raio. É maior alcance e menos rodagem. Além da sua função espalhadora de esterco, o Unitank da Casale permite diversas aplicações, podendo ser utilizado para transporte de líquidos em geral, abastecimento de caixas d'água e limpeza nos grandes centros urbanos, inclusive fossas sépticas. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E lembrando que você também pode participar aqui do programa Pecuária BR. O nosso endereço já está na sua tela, programapecuariabr.sba1.com E no próximo bloco você acompanha os preços do mercado de grãos. Nós já voltamos. A reprodução é a variável mais importante no quesito resultado financeiro da propriedade de corte e leite. Para colaborar com melhores resultados, a ERTAP indica o uso do roborante. A reprodução bovina, seja ela de corte ou de leite, ela depende de bons resultados para a diminuição do custo da produção do bezerro ou bezerra desmamada e garantia do sucesso financeiro da propriedade. As matrizes a serem cobertas devem estar com o seu organismo no máximo do seu funcionamento, para que o resultado das coberturas seja o melhor possível. Pela alta disponibilidade dos seus nutrientes, o roborante atua de maneira a evitar ou tratar as perdas de produtividade, garantindo com que todo o organismo do animal atue de uma maneira mais eficiente. Quem melhora o gado é o roborante, o olho do dono, disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Eco Pontes. Você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br Não perca este grande evento da evolução do Nelore. 20º Leilão de Touros Grupo Terra Grande, 12 de junho, domingo, às 2 da tarde. Estarão em oferta 300 touros Nelore com avaliação em Braba Gene Plus, no recinto HD Leilões em Xinguara, Pará. 20º Leilão de Touros Grupo Terra Grande, 12 de junho, domingo, às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário POS respeita cada fase do animal. Com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente, Programa Sanitário agora tem marco. Vox, seu rebanho em ótima fase. Participe do 59º Leilão Nelore CV. São 110 touros, mochos e de chifre, rústicos, férteis e precoces. Todos com avaliação genética pela ANCP. Queria convidar você, criador de todo o Brasil, que nos acompanhe pelo Canal do Boi. Vamos transmitir o nosso 59º Leilão Nelore Mocho na Ape Norte, no recinto das exposições ali de Sinop. Conto com você. Pecuária BR de volta. E a gente vai para Mato Grosso, no município de Paranatinga, para saber um pouco mais sobre o leilão que acontece neste domingo, a partir das 2 da tarde, Transmissão Agrocanal, que é o leilão de criadores de Paranatinga e região. Vamos direto com as informações com Murilo Barros. Boa noite, Murilo. Quais as novidades por aí? Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui em Paranatinga, durante a 23ª Expo Par, a festa, uma expulsão importante aqui, viu, Renata? Aqui no leste do Mato Grosso, uma expulsão que nós temos aqui como presidente, o Jaime Dias Pereira. É uma expulsão bem interessante. E no domingo nós teremos aqui um grande leilão, um leilão de reprodutores, um leilão de gado de corte. Teremos aqui conosco vendendo 40 touros, do mais alto padrão, Nelore Curion, um dos mais renomados criatórios de gado no estado de Mato Grosso. E realmente promete um grande leilão aqui no domingo. E também teremos uma oferta bem interessante, de gado de corte, de animais aqui da região, animais esses filmados. É um gado muito bom. Eu que morei aqui em Paranatinga, no ano de 2000 até 2005, e hoje andando em fazendas, ontem, hoje, andando, visitando os clientes, a gente pode ver e sentir a evolução do rebanho, a melhoria do rebanho aqui em Paranatinga. Realmente um gado muito bom. Eu estou aqui com o presidente, esse entusiasta, o Jaiminho, garrado aqui, firme, promovendo essa grande expulsão. Hoje, Renata, teremos aqui um show a nível nacional, a dupla Bruno e Barreto, vai estar cantando aqui hoje, brilhantando essa expulsão um pouco mais ainda. Então, realmente uma expulsão bem recheada, com muitas atrações, e uma delas, no encerramento da expulsão, será o nosso grande leilão, Renata. Está certo, Murilo. Tem mais novidades por aí? Tem mais novidades por aí? Tem sim. Eu estou aqui com o nosso presidente, o Jaiminho. Jaiminho, fala um pouco mais de Paranatinga, fala um pouco mais do município, fala um pouco mais para o Brasil, realmente, colocar os olhos nesse grande município, nessa bela cidade, que é Paranatinga. Jaiminho? É Paranatinga, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Paranatinga é um município de 24 mil quilômetros quadrados. É um município muito grande, é um município que tem uma extensão territorial de 1.200, mais de mil, 1.200.000 hectares de terra para lavoura, soja, milho e algodão. Então, eu tenho certeza que esse credenciamento do nosso município, que o Brasil fique sabendo que Paranatinga é um município de expansão, viu, Murilo? Paranatinga está crescendo muito, a agricultura chegou, e chegou com força. Então, nós temos certeza que hoje estamos plantando mais de 300 mil hectares, e no futuro queremos plantar um milhão de hectares. Realmente, é um município com uma extensão territorial bem grande, uma diversidade bem grande, a integração, a agricultura e a pecuária entrando aqui, Paranatinga, que tem como aptidão também, arroz também, a pecuária bem forte também. Renata, o Mato Grosso é essa locomotiva do agronegócio, aqui o município de Paranatinga, nós estamos aqui próximo, aqui a Primavera do Leste, é o leste do estado, é uma região muito interessante, a chuva aqui, ela é bem específica, o período chuvoso e o período seco, então, é uma região para se investir, para se conhecer, que realmente é uma região que prospera muito, que cresce muito a passos largos. A influência da lavoura entrou muito forte aqui, e está acontecendo uma exposição bem interessante. Você, das regiões de Gaújo do Norte, você de Primavera, você das regiões circo-vizinhas aqui de Paranatinga, venha participar conosco, venha festar aqui durante a 23ª Expopar, que realmente é uma exposição bem interessante. E no domingo, teremos o encerramento da exposição, com um grande leilão, leilão criadores de Paranatinga e região, com 40 touros, Nelore Curió do mais alto padrão, a Torama essa, que será vendida em 24 parcelas, com pagamento facilitado, um gado muito bom, e gado de corte também. Então, convidamos a todos, que venham participar conosco. Obrigado, Renata, pelo espaço aí, e um abraço a todos. E estamos aqui em Paranatinga, aguardando vocês, para estar participando conosco. Está certo. Para estar participando conosco. Está certo, Murilo. Obrigada pela participação aqui no Pecuária BR. Lembrando que o leilão será transmitido pela emissora do SBA, o Agrocanal. E agora vamos direto à Bolsa de São Paulo, conversar novamente com a Rafaela Favro, falar sobre importação de milho, né, Rafa? Esse ano houve uma alta na importação de milho. Quanto o Brasil já importou esse ano? Olha, Renata, realmente está havendo uma importação de milho muito grande, porque a gente exportou muito milho. A gente exportou mais de 12 milhões de toneladas, faltou para o abastecimento interno, então os produtores de suínos, de frango, estão sofrendo com os altos custos de produção e começaram a buscar o cereal nos países vizinhos. Por isso que de janeiro a maio deste ano, o Brasil já importou mais milho do que todo o ano de 2015. Olha só esses dados que a gente separou, que foram cedidos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Somente no mês de maio, o Brasil comprou 134.598 toneladas de milho. Como eu disse, de janeiro a maio, o volume chegou a 378.268 toneladas, mais do que no ano de 2015 inteiro, quando o Brasil importou 369.538 toneladas. Bom, os principais parceiros que têm vendido esse milho para o Brasil é a Argentina e o Paraguai, a maior quantidade de milho tem vindo dos dois países vizinhos. A Conab divulgou hoje a estimativa de safra aqui para o Brasil e acabou reduzindo a estimativa de importação para 2016. Antes, a Conab previa que o Brasil ia comprar 1,5 milhão de toneladas de milho nesse ano. Agora, a previsão é de 1 milhão de toneladas. E não é porque a nossa demanda enfraqueceu, não. É porque a Conab acredita que a Argentina não vai conseguir exportar esse milho aqui para o Brasil porque eles têm enfrentado problemas climáticos lá com as lavouras argentinas. Bom, agora vamos aos preços, né? Preços que continuam elevados aqui no Brasil, mesmo com o início da safrinha nos principais estados produtores. Veja como ficaram as cotações do milho de acordo com o CPEA na região de Campinas. Na segunda-feira, dia 6 de junho, o preço tinha registrado uma queda mais acentuada, mas ao longo de toda essa semana veio em alta. E hoje já chega a R$ 53,56 a saca de 60 quilos. Preços em alta também no mercado futuro aqui da BMF Bovespa. Veja como ficaram os principais contratos negociados ao longo do dia. Julho, a R$ 46,21 a saca, sobe 1,12%. O contrato de setembro ficou em R$ 43,21 a saca de 60 quilos, alta de quase 1% em relação a ontem. E nos últimos negócios, o milho foi fechado a R$ 43,30 a saca. Para novembro, R$ 44,25 a saca de 60 quilos, sobe 0,77% e também avança mais nos últimos negócios. E janeiro do ano que vem, fica em R$ 45,40 a saca. A alta hoje é de 1,23%. Os preços da soja também têm sido negociados mais altos aqui no Brasil, porque a demanda interna e externa continua aquecida. Veja só como ficaram os valores, de acordo com o CPEA, no estado do Paraná. Na terça-feira, a soja tinha ficado abaixo dos R$ 91 a saca de 60 quilos, já se recuperou e agora está em R$ 91,59 a saca de 60 quilos. Bom, Renata, eu volto agora com você aos estúdios aí em Campo Grande. Daqui a pouco tem destaques para os mercados de carnes. Até já. Tá certo. Obrigada, Rafa. Até já. E agora a gente vai direto à Acre Sul, em Campo Grande, saber mais informações sobre esse primeiro leilão gado de corte da Vitrine Leilões. Quem já está por lá em nossa equipe é o meu parceiro Jorge Zaidan. Boa noite, Zaidan. Quais as novidades, o que deve ser ofertado nesta noite? Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Pecuária BR. Nós estamos ao vivo no Taterçal Fábio Zaran, do Parque de Exposições Laucídio Coelho, que é o Parque da Acre Sul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, aqui na capital sul-mato-grossense. Estamos na semana de estreia, como temos falado já, desde a segunda-feira. Vitrine Leilões estreou com o quadro Vitrine do Boi, que se consiste no seguinte, uma vez por mês, durante a semana toda, um grande criador faz a oferta do seu material genético, o material genético dos seus animais. E por se tratar de uma vitrine, os animais vieram de Figueirão, nesta estreia, Figueirão Norte do Mato Grosso do Sul, para essa vitrine do boi. Os animais que vocês estão vendo, fazem parte do leilão de hoje à noite. Daqui a pouquinho, nós teremos o leilão, que também faz parte dessa semana, faz parte da semana Vitrine do Boi. É um leilão de recinto, será transmitido de onde nós estamos, daqui a pouco, aqui pelo canal do boi, com uma oferta de cerca de 1.200 reses. Você já tem uma, já pode dar uma olhada nessas reses. E, enquanto isso, eu vou conversar com o Rubens Catenastes, que foi o criador escolhido para estrear o Vitrine do Boi. Esse quadro que, eu repito, será transmitido uma vez por mês, durante uma semana. Já tem agendamento até o final do ano. Rubinho, chega mais, por favor. Muito obrigado. Parabéns pelo gado que você trouxe. O Rubinho trouxe Nelore de pelagem tradicional, a pelagem branca, e trouxe o Nelore pintado, que é uma grande sensação, será também uma grande sensação, na semana que vem, durante a Bife Expo, que acontece na capital paulista. O Rubinho, inclusive, vai dar uma palestra, na Bife Expo, sobre o trabalho de seleção e criação de bezerros. Tudo bem, Rubinho? Tudo bem. É uma honra muito grande estar inaugurando este evento e que o Canal do Boi e a Vitrine estão fazendo. E nós trouxemos alguns bezerros pintados, já se vendeu tudo, trouxemos um pouco de bezerros P.O., também está se vendendo. E o leilão de hoje, o gado que está aí, está excepcional. E eu trouxe um pouquinho de bezerro pintado de preto, pintado de vermelho, e uns bezerros machos, fêmeas, e a qualidade dos bezerros está muito grande. E acho que é um evento que vai se tornar, vai ser sucesso, porque faz parte e começa tudo novo e com a associação, com a Crisul, com a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso do Sul e o Canal do Boi. Então, eu acho que o futuro é muito grande aí. Que bacana. Bom, você viu, tem imagens ao vivo aqui do Parque Laucídio Coelho, bem atrás de onde nós estamos, no Tatea Sal Fábio Zarã. Esse gado vai entrar daqui a pouco. Eu vou pedir, para interromper essas imagens agora, porque eu vou pedir para o nosso centro de TV para mostrar um pouquinho do Vitrine do Boi na semana. O gado que o Rubinho trouxe para esta estreia do quadro Vitrine do Boi. Ele já disse que todos os animais pintados, todos os exemplares de Nelore pintado, foram comercializados nessa Vitrine do Boi pela Vitrine Leilões. Mas teve Nelore branco também. Pode colocar na tela, Paulo e Maurício, para a gente mostrar o que o Rubinho trouxe para essa estreia aqui também. É, tem alguns bezerros P.O., uns garrotinhos que estão aí, e o caminho é esse. Eu sempre busquei trabalhar em cima de qualidade, e o que nós estamos fazendo é isso, trazer bezerro, para que possa, eventualmente, melhorar bastante. porque a raça Nelore hoje é uma raça que está provando que não tem limite, porque o que faltava para a raça Nelore era a precocidade, e hoje ela tem precocidade, porque tem qualidade de carcaça, comprimento de carcaça, profundidade, e beleza racial. E tem precocidade. E a qualidade da carne do Nelore é excepcional. Então, é isso que a gente está mostrando, é isso que a gente está trabalhando, e é isso que nós estamos fazendo aí. E acho que esse evento que está começando agora vai ter muito sucesso. Legal. Bom, Rubem, fica mais um pouco com a gente, porque você, aliás, nós dois, eu tive o prazer de estar com você dando uma olhada no gado, agora há pouco estávamos aqui atrás, dando uma olhada no gado, os leiloeiros falam vistoriando o gado. Eu não falo vistoriando porque eu estou só apreciando, mas você estava vistoriando também, eu quero a sua opinião. Eu vou pedir também para o Maurício e o Paulo, que estão no nosso centro de TV, colocarem a imagem de dois dos pais dos animais comerciais que serão ofertados daqui a pouco. Vamos começar com o touro, o pônik, que é um touro da raça Nelore, esses são os animais que serão vendidos. Lá do nosso centro de TV, nós temos a imagem do touro, o pônik, é esse que você vê na tela, que poucos anos atrás, três, quatro anos atrás, atingiu o topo do sumário de touros da ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, comandada pelo professor Raizildo Lobo. Esse touro, Rubinho sabe muito bem, conhece muito bem, ele foi destaque, ficou em primeiro lugar no sumário, com o mérito genético total, o MGT, recorde, então, 27,5% de MGT, é um touro classificado como top 0,1%. Esse touro está em coleta, esse touro é do plantel, é do rebanho do Pecuária BR, o projeto Pecuária BR, e o sêmen dele foi usado para a fecundação de novilhas que serão vendidas daqui a pouco. O outro touro, que também é pai dos animais que serão ofertados, é um touro da raça Senepol, pode colocar para a gente o touro Mani, que vai, já já está o Mani, que é outro raçador, o sêmen desse touro também foi usado em novilhas, meio-sangue, Nelore com Angus, daí nós temos o tricross e essas novilhas serão ofertadas daqui a pouco. Ou seja, temos novilhas de meio-sangue com animais filhos do pônico e desse touro também, Rubinho, eu queria que você falasse do gado então, que vai ser ofertado, enquanto aí sim o nosso querido o Eldalik mostra as imagens ao vivo aqui, ao fundo do taterçal Fábio Zaran. É, veja só, o cruzamento é sempre um excelente resultado, então, você tem, porque tem um choque de sangue, se você der comida boa aí não tem, não tem erro não, e hoje, a qualidade da carne é essencial, inclusive, hoje já começa a ser exonerado, exonerado não, começa a ser avaliado e devidamente pago quando você tem a qualidade. Então, o que nós temos que, a pecuária brasileira e o produtor brasileiro hoje tem que fazer é produzir qualidade, porque a qualidade é que vai dar o resultado, que vai dar o lucro e é isso que é, o cruzamento dá sempre qualidade e com, e o gado que está aqui é bastante, com bastante qualidade. Então, esse é o caminho que a pecuária e o pecuarista tem, nós temos que nos preocupar com qualidade. O que significa esse cruzamento que nós mencionamos agora? São novilhas meio-sangue de Nelore com Angus, já dá uma heterose boa e nessas novilhas tem a genética do Cenepal, que é um grande taurino, também muito bem adaptado aqui no Brasil e tem aptidão para produzir carnes, ou seja, são três raças produtoras de carne, Nelore, que é imbatível, todo mundo sabe aqui no Brasil, o Angus, que é reconhecido no mundo todo e o Cenepal, que está há pouco mais de 15 anos aqui no Brasil, mas que tem crescido bastante. O que significa, o que pode significar na prática, em termos de carne no prato, esse tricross, esse cruzamento triplo? Veja só, é sempre buscar qualidade e aí, você, porque esse resultado desse cruzamento, meu amigo, aí você vai abater o boi com 16, 17, 18 meses, que é onde nós precisamos, porque tem qualidade e a precocidade é que dá a qualidade, porque aí é carne macia. É verdade. Rubinho, muito obrigado pela sua participação, a gente ainda quer conversar com você, porque hoje nós temos uma programação especial, já com o Pecuária BR aqui dentro do Tatersal Fábio Zaran, daqui a pouco o Na Batida do Martelo também será apresentado daqui até o início do leilão de hoje à noite, leilão cujas imagens nós mostramos para você ao vivo e imagens gravadas também o leilão primeiro vitrine leilões gado de corte. Eu volto com você Renata, daqui a pouco estaremos de volta aqui do Parque Laucídio Coelho. Tá certo, Zaidan. A Selete Saires do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece mais uma oportunidade para criadores de todo o país, ofertando uma genética exclusiva e comprovada. Kelby é filho do Super Saiyve, touro número um da raça. Numa mãe snowman e com avó golden, ou seja, um pedigree de luxo para qualquer rebanho. Como seu pai, Kelby produz filhas de altas produções de leite, com PTA de 1.935 libras para leite e um TPI de 2.469. Kelby tem genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo. Touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Um dos grandes destaques da seleção Select Sires. Kelby imprime em suas filhas de porte médio excelente capacidade reprodutiva, touro melhorador também para características de saúde. Com PTA para contagem de células somáticas 2.8 ele ainda apresenta vida produtiva 4.5 agregando meses de produção e aumentando o período de permanência das suas filhas no seu rebanho. Kelby já possui mais de 1.614 observações de inseminação artificial, dados que demonstram sua alta fertilidade. O seu SCR, ou seja, a taxa de concepção dos touros é de 1.7, muito superior à média da raça holandesa. E isso trará uma certeza de que Kelby vai emprenhar suas vacas. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo. Em parceria com a SBS Genetics, está presente em muitas propriedades brasileiras. Na seleção leiteira da Sequita Agronegócios, quarta maior produtora de leite do Brasil, 40% dos animais têm genética de touro Select Sires. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úlberes, boas pernas, alta produção. E a gente vê que continua esse processo de seleção hoje focado bem no genoma. A gente vê que os touros genômicos da Select Sires, finalmente, quando saem as provas de filhas, acabam se consagrando com provas de filhas também. Então, atualmente, muito satisfeitos com as genéticas Select Sires. Parceria também no trabalho de melhoramento genético da seleção agropecuária Boa Fé, que trabalha com touros Select Sires que atendam o perfil principalmente de características para a saúde animal. É claro que a produtividade é um foco, né? A produção de leite, volume de leite, inclusive de sólidos, é um foco de todo produtor de leite, mas, devido aos grandes desafios, principalmente em relação a insumos, nós temos buscado também fazer a nossa seleção baseada em índices de saúde, como índices de fertilidade, índices de vida produtiva, principalmente, animais que se mantenham mais tempo no rebanho. E nós encontramos isso nesses touros da Select Sires e, por isso, optamos por utilizá-los. Aproveite você também essa excelente oportunidade de adquirir a melhor genética da raça. Uma oferta exclusiva para esse canal. Uma parceria Select Sires e SBS Genetics. SBS Genetics. Genética Leiteira selecionada para você. E você vai ver no próximo bloco mais destaques da nossa agenda de leilões e também os preços do mercado pecuário. Nós já voltamos. A massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo inicia uma nova temporada de venda. Em agosto, será aberta uma janela de oportunidades no leilão de 31 fazendas que pertencem à massa falida Boi Gordo. São fazendas que compõem a Joia da Coroa, localizadas no Vale do Guaporé em Comodoro Oeste do Mato Grosso. As terras foram divididas de acordo com a atividade de pecuária ou agricultura, escala de produção, acessos, benfeitorias, corpos d'água, preservação ambiental, tipo de solo e georreferenciamento. Os detalhes serão apresentados com a presença do Corpo Técnico da Massa Falida no dia 16 de junho em Cuiabá, no auditório do Sindicato Rural. Aproveite esta oportunidade única. Valor e condição de pagamento ajustados ao cenário do mercado atual. Arnaldo, presidente. Eu voto no Arnaldinho pela experiência e dedicação ao Zebu. Eu voto no Arnaldinho porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Corpo Técnico. Ele está preparado e sabe fazer. com o Arnaldo a tecnologia vai chegar aos currais de ponta a ponta em todo o Brasil. Enfim, a vitória da pecuária zebuína. De A a Z. ABCC para todos. Não perca este evento de alta funcionalidade. 15º Leilão Nelore Mater. 13 de junho, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 250 matrizes de alto valor genético. 15º Leilão Nelore Mater. 13 de junho, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Mega Leilão Liquidação Condomínio LS. Dia 11 de junho, sábado, às 13h. E dia 14 de junho, terça, às 20h. Oferta especial de 600 vacas pior com cria, 150 vacas prens e 450 novilhas. Não perca essa oportunidade. Mega Leilão Condomínio LS. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi e AgroCanal. Pecuária BR de volta e agora com informações do mercado pecuário. As cotações do frango e também dos suínos tiveram bons ganhos nesta semana. Voltamos à Bolsa de São Paulo. Rafaela Fávaro, os preços repetiram esse bom desempenho hoje? Olha, Renata, os preços do frango ainda se mantiveram em alto. Os preços do suíno estão bem mais elevados do que há uma semana, mas hoje houve uma leve queda, muito leve mesmo, para o preço do suíno. Mas a gente tem esses preços mais elevados, segundo os pesquisadores do CPEA, por conta das exportações que seguem bem aquecidas e porque o preço do suíno agora está mais atrativo. E por conta desse frio no centro-sul do Brasil, o consumo também acaba aumentando. Veja só como ficaram os valores dos últimos cinco dias para o suíno vivo em Santa Catarina. Na última sexta-feira, dia 3 de junho, o preço estava em R$ 3,21 por quilo e já vinha em alta. Ontem chegou ao maior valor do mês, a R$ 3,35 por quilo e hoje está a R$ 3,34 por quilo. Praticamente estável o preço, segue essa tendência de alta. Os preços do frango também estão bem mais elevados do que na semana passada. Veja só como ficaram as cotações. para o frango congelado no estado de São Paulo. Os valores que até terça-feira estavam ainda em torno de R$ 3,75 por quilo, agora estão a R$ 3,83 o quilo. Altaforte que foi registrada ontem e se manteve hoje. Agora preços do bezerro que tinham uma recuperação no início do mês, mas agora vem registrando quedas consecutivas. É natural nesta época do ano o preço do bezerro ficar um pouco mais baixo e agora você confere como ficaram os valores apurados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. Bezerro agora R$ 1.332,55 por cabeça, os preços bem mais baixos do que o que eram registrados na segunda-feira, dia 6 de junho, quando o valor passou de R$ 1.343,00 por cabeça. Agora o preço do boi gordo que ontem teve uma queda, ficou abaixo de R$ 156,00 a rouba, teve uma recuperação hoje. Confira agora como ficaram os valores apurados pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. O preço saiu de R$ 155,99 a rouba para R$ 156,80 a rouba. Boa recuperação para o preço do boi gordo que agora já está mais elevado do que há uma semana atrás. E para finalizar, você acompanha como ficaram os valores do boi gordo negociados no mercado futuro. Hoje, um dia de muita oscilação, os preços acabaram se aproximando da estabilidade, contratos mais longos tiveram alguma queda no meio do dia. Você confere agora o fechamento. Foi um dia de muito movimento aqui para o boi gordo negociado na BMF Bovespa. Junho ficou em R$ 157,81 a rouba. Foi a maior queda do dia, de 0,32%. Já o contrato de julho ficou negociado a R$ 161,11 a rouba. Queda de 0,25%, mas já mostrou reação nos últimos negócios. Agora, o contrato de outubro a R$ 166,33 a rouba. Teve uma queda bem leve, de 0,04%. Nos últimos negócios, já chegou a R$ 166,40 a rouba. Mas no meio da tarde, esse contrato atingiu o valor de R$ 164,00 a rouba. Como eu disse, muita movimentação hoje para o mercado de boi gordo aqui na BMF Bovespa. E, enfim, contrato de novembro a R$ 166,15 a rouba. leve alta de 0,09%. Bom, Renata, eu encerro por aqui essa minha participação. Volto agora com você aos estúdios aí em Campo Grande. Obrigada, Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. E agora você acompanha a cotação do boi magro segundo a Agência Rural Business. Lembrando que o preço é bruto, sem descontos de frete e impostos. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran. Um peso pesado na luta contra DRB. E neste domingo, a partir das 14 horas, no canal do boi, o canal do boi transmite o leilão de touros do grupo Terra Grande. Mas quem traz os detalhes desse leilão direto de Xinguara, no Pará, é Adriano Edival, na nossa agenda de leilões. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite a você, amigo de todo o Brasil, que está nos acompanhando pelas lentes do canal do boi. Nós falamos ao vivo do sul do Pará. Aqui, meu amigo, chove quase todos os dias. Inclusive, agora à tarde caiu uma chuva abençoada por Deus aqui nesse estado, né? Esse estado diferenciado, o estado do Pará. Falando em eventos diferentes que acontecem pelo Brasil afora, o estado do Pará não é diferente. Nós temos uma genética de ponta que estará à disposição do mercado. No próximo final de semana, eu estou falando de um trabalho focado de seleção ao longo de quatro décadas. Eu vou conversar com o Antônio Lemes, que é o gerente comercial do grupo Terra Grande, que faz um trabalho muito interessante. Ele vai falar da qualidade dos touros que estarão à venda e também vai reforçar o convite para os amigos de todo o Brasil. Antônio, o negócio é o seguinte, fala para a gente aí o que nós teremos para este final de semana, domingo. O Brasil inteiro está acompanhando, está sabendo desse evento que acontece aqui no estado do Pará. E eu gostaria que você reforçasse o convite e fala para a gente um pouco dessa genética. Boa noite, Adriano. É um prazer estar ao vivo aí pelas lentes do canal do boi. Agora, no dia 12, no próximo domingo, a partir das 14 horas, aqui em Xinguara, no Recinto HD Leilões, estaremos ofertando para todo o Brasil 300 touros, na qualidade Terra Grande. Essa torama, ela com 30, 32 meses, criada e recriada a campo. Uma torama com 39 centímetros de CE, uma fertilidade incrível que tem esse rebanho. 720 quilos, top 8%, Adriano. Uma torama top 8%. A média de avaliação, né? Média de avaliação. Então, temos vários, Animais 01, top meio. Então, a torama é muito bem avaliada. Antônio, essa bateria 5 que está na tela, eu quero chamar a atenção dos amigos que estão nos acompanhando, porque essa bateria, ela expressa tudo o que o mercado hoje está procurando, o que o mercado está exigindo. Eu estou falando isso porque vocês, o grupo Terra Grande, produz o que o mercado procura. Uma carcaça moderna, touros profundos, costeludos, touros que tem, que agrada muito visualmente, que tem uma avaliação, como você está dizendo, nós temos, vamos trabalhar com leilão de 300 touros, com média top 8%. Isso, sem dúvida, Adriano. Como a gente pode ver nas animais, a gente tem animais bem avaliados, sem perder a caracterização racial. Então, nós temos animais, o foco Terra Grande é produção de animais, produção de animais produtivos, buscando animais muito produtivos, porém, sem perder o padrão racial. Então, esse é o foco da Terra Grande. Não é apenas produzir um animal muito bem avaliado, é produzir um animal bem avaliado e que atenda os padrões de qualidade, padrão racial do Nelore. Eu vou pedir o pessoal para colocar na tela, Antônio, o lote 200. Eu gostaria que você comentasse esse touro, o berilo, que é um touro muito comentado, muito esperado. Todo mundo quer esse touro, todo mundo está procurando, mas aí, o grupo Terra Grande não vai abrir mão de 100% dessa magnitude de carcaça que aparece na tela agora, né? Sem dúvida alguma, Adriano. O berilo Terra Grande é um touro já provado, é um touro do plantel Terra Grande, é um touro que foi oitavo no CP Lagoa 2012, foi ATJ no ano de 2013, foi contratado pela alta em 2014 e, sem dúvida nenhuma, é uma reserva Terra Grande. A gente, como é detentor de genética e a gente acredita em melhoramento genético e a cada geração temos um animal superior ao outro, a gente vai disponibilizar 50% desse animal para os grandes investidores do Brasil. Doutor André Curado, eu conversava agora falando com o Antônio, o senhor estava acompanhando-nos aqui, e a gente falava sobre essa genética, mas top 8% em média na avaliação que vai à venda. Eu acho que esse touro que aparece na tela agora, ele sintetiza esse trabalho que o grupo Terra Grande vem realizando ao longo de mais de quatro décadas, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite todo o Brasil, obrigado pela oportunidade. Eu acho que sim. Outra coisa é que nós estamos sentindo, do que o Antônio pontuou, nós estamos sentindo segurança, é um animal que nós temos já a produção dele, então nós estamos ofertando no mercado um animal com toda a solidez da produção que ele pode nos dar. Então, com isso, nos dá credibilidade, segurança de ofertar alguma coisa sólida para os nossos clientes, né? Porque a gente sempre tem essa preocupação de estar com ele presente. Então, é um animal com a carcaça, uma produção de carne fabulosa, para quem vai fazer um IATF, um animal que pode apresentar um custo-benefício muito grande, porque o APS hoje é em torno de cinco reais. Então, se você fazer, você pode, um animal na primeira, se tirar cinco mil dólares, você está ganhando o animal. Então, a gente tem meio estimulado alguns criadores que têm, estão querendo fazer algum condomínio para comprar, porque a partir do que ele fica sendo dele, eu tenho desejo de ter, mas para mim, muitas vezes eu não dou conta de comprar, que ninguém sabe, Leilão, mas dando ideias, né? Para quem está nos ouvindo, junte dois, três, quatro, cinco companheiros, faça um grupo, um condomínio, compre, que é um animal que vale a pena, nós nos sentimos bem, bem confortáveis, como eu já falei, em estimular a compra desse animal, que é um animal que está aí mostrando todas as características dele. Nesse vídeo, ele agrada muito. O Eduardo Gomes está aqui ao meu lado, é o Eduardo Gomes e eu, estaremos conduzindo este evento, meu professor Eduardo Gomes, né? Bom, agora o detalhe é o seguinte, esse touro agrada muito visualmente, isso aí é indiscutível, nós estamos vendo ele no vídeo, o que a gente está vendo é salutar, comentar. Agora, presencial, ele é mais volumoso do que isso. E eu gostaria que o pessoal da técnica voltasse para nós aquela bateria número 5, porque, Eduardo, eu estava falando com o Antônio aqui, sobre carcaça moderna, e o mercado hoje está mais exigente a cada dia. Busca o quê? Animais bem avaliados, com uma carcaça boa, até porque nós estamos falando de uma raça de corte, então nós precisamos de uma raça que tenha boa cobertura de musculatura. Boa noite. Boa noite, meu colega, parceiro, Adriano. Eu acho que o Grupo Terra Grande, a cada evento, e a cada ano, e a cada estação de monta, e a cada geração, é essa evolução que é constatado. Nós temos, nessas participações nossas, feito exatamente essa análise, da fidelidade dos clientes, da satisfação, principalmente da satisfação dos clientes do Grupo Terra Grande, mas eu acho que o ponto alto do nosso evento será, Adriano, exatamente a venda dessa cotização do Berilo. É um animal de características e de medidas extraordinárias, realmente fantástica. O André vai anunciar no começo do leilão, uma hora, nós vamos ter uma hora pré-determinada para fazer essa venda dele, mas eu queria chamar muita atenção para os clientes do Grupo Terra Grande, para o pessoal que vai participar, que vai comprar, que vai investir, porque todas as características de avaliação, esse é um dado muito importante, todos eles têm uma conotação econômica bastante evidenciada. Eu acho que a grande contribuição que o Grupo Terra Grande dá é porque todas essas avaliações, todas essas características, todas essas constatações, elas vão contribuir para um fator importantíssimo e que é o gargalo da pecuária, que chama-se custo de produção. Você ao investir num touro do Grupo Terra Grande, você pode ter certeza, convicção que você vai alavancar a qualidade do seu trabalho, da sua produção e você vai realmente diminuir o custo de produção. Por tudo isso que você falou, melhor carcaça, melhor ganho de peso, melhor rendimento, melhor acabamento. Custo-benefício. É o custo-benefício. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa nossa participação por aqui, e nós voltamos daqui a pouco dentro do programa Na Batida do Martelo com essas belas imagens, as imagens que falam por si só. E aí eu queria que o pessoal mostrasse aqui, os meninos mostrassem, nós estamos aqui, essa é a equipe que estará conduzindo, está faltando o pessoal da programa, estão por aqui também nos bastidores, o Flávio, estão por aqui também, está por aqui também o Plínio, e toda a equipe da programa, nós já estamos a postos, aguardando o seu contato, aguardando a sua participação via telefone, via WhatsApp, via e-mail, você pode ficar à vontade, acesse o endereço eletrônico, inclusive, da programa Leilões, lá todos os lotes já estão alojados no site da programa Leilões, isso é interessante, porque você vai anotar, de repente você, eu acho que o interessante é você estar conosco no recinto aqui, HD Leilões em Xinguara, se não puder, não tem problema, você vai acessar, ver o site da programa Leilões, baixar o catálogo e vai acompanhar o leilão pelas lentes do Canal do Boi. Eu volto com você, Renata, em Campo Grande. Obrigada, Adriana Edival, bom trabalho para você. E de Xinguara, no Pará, a gente volta a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falando sobre o primeiro leilão gado de corte da vitrine Leilões, direto da Crisul. Jorge Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Renata. 19 minutos para as 8, horário de Brasília, acabo de conferir aqui. Daqui a pouco, nós teremos o primeiro leilão vitrine gado de corte. Você vai ver algumas imagens do gado que está aqui no recinto de leilões Fábio Zaran, do Parque Laucídio Coelho em Campo Grande, Parque da Crisul. E eu vou conversar com o Éder Catatal Benite, o leiloeiro que faz a estreia do quadro Vitrine do Boi e também o primeiro leilão da vitrine Leilões. Boa noite, Catatal. Sua expectativa para o leilão que começa daqui a pouco. Muito boa noite, Jorge. Muito boa noite, amigos de todo o Brasil. Falamos aí, né, a respeito durante toda a semana. Nós começamos na segunda-feira com a transmissão da Vitrine do Boi. Um trabalho brilhante, um trabalho que realmente se consolida pela ideia, por um projeto arrojado. Nós tivemos aí na segunda-feira a primeira participação. Nós tivemos ontem, quarta-feira, hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, nós terminamos todo esse trabalho com muito capricho, com muito critério, aquilo que realmente todos buscam através de uma pecuária diferenciada, e, evidente, a marca 3R se tornou uma referência. A respeito do leilão de hoje, agora sim. Olha, eu estive, o prazer de estar revisando os lotes, manovilhada, que é realmente, o Brasil inteiro precisa dessa mercadoria. pedir para o Paulinho, que está na direção de TV nossa aqui, um abraço, Paulinho, aí, obrigado. São alguns dos exemplares que serão ofertados, serão 1.200 reses, mais ou menos isso. 1.200 animais no recinto hoje, e um detalhe, dois lotes filmados, daqui a pouquinho, eu quero, se você me permitir, falar um pouquinho também desses dois lotes. A saluvinhada de cruzamento industrial Angus, interessante, um trabalho de seleção em cima do Pecuária BR, quer dizer, é um fruto de um trabalho de muitos anos que você conhece. A novilhada, todas compreendentes, todas as novilhas de cruzamento Angus, todas compreendentes do Manei. Manei é um touro que realmente se tornou uma referência dentro da raça Senepol. Deixa eu só pedir para o Paulinho, porque o Paulinho fez imagens hoje à tarde, quando ainda estava um pouco claro. Vamos mostrar também esses animais de pelagem mais vermelha, Paulinho, que são os animais de cruzamento. Perfeito. Enquanto você, você continua, por favor, Catatauro. Está certo, olha, então, todo esse trabalho, todo esse capricho, aí, olha a imagem no vídeo, quando nós falamos do trabalho de seleção, não, esse lote é o lote filmado, esse é o lote 6174, garrotes, bois, olha aqui, filmado aqui próximo de Campo Grande, na beira da rodovia, 74 bois de cruzamento industrial, uma média de 390 quilos. Olha essa imagem, né, aí, agora, nós conversamos diferente, são novilhas, compreinhas confirmadas, são novilhas mais jovens também, a gente observa isso, né, é o gado mais jovem, mas a novilhada de cruzamento, como o amigo que está acompanhando essas novilhas no vídeo, são novilhas, compreinhas confirmadas, de um touro que se tornou uma referência, quando nós falamos assim, o Manem, qual é a importância desse touro dentro da raça Senepol. É uma referência, porque a qualidade, nas melhores matrizes desse touro, as suas filhas, os seus descendentes, dentro da raça Senepol, e também ele, como cruzamento, para você produzir o Tricross, você pode ter a certeza que é, sem dúvida alguma, a referência. E aí, nós falamos também do Rubinho Catenace, nós mostramos, durante toda a semana, a vitrine do boi, e agora, alguns animais, alguns exemplares, sem papel, ou seja, cara limpa, mas, a qualidade é a mesma, o trabalho de seleção é o mesmo, olha o capricho, com muito esmero. Melhor pelagem, de vermelho e de preto, como esse que a gente está vendo. vermelho e branco, e preto e branco, aí, realmente, tem um trabalho de seleção em cima do, da família, do trabalho de seleção do Lopes Cansado, em cima do vermelho e preto, que se tornou e será sempre através do pintor, esse pintor que faz parte hoje do plantel, da marca 3R, pode ter a certeza que isso consolida aquilo que nós buscamos numa pecuária de ciclo curto, numa pecuária moderna, com a heterose, com capricho, quando nós falamos assim, olha, está encurtando a recria, está terminando a recria, não que, evidentemente, vai, não vai existir mais o garrote sobre a, não é isso não, é o bezerro pesando 270 quilos, é o bezerro pesando 300 quilos, e isso, evidentemente, se encurta quando nós falamos que é peso, para muitas regiões no Brasil, é peso de um boi de dois anos, é um peso de boi acima de 20 meses, por isso que nós titulamos assim. E as fêmeas, como base de plantel, como a genética importante em cima do pecuária BR, que se consolidou também, com genética aprimorando, todo o trabalho seletivo, porque dentro do pecuária BR, meu amigo Jorge Zaidan, quando nós iniciamos esse trabalho, nós iniciamos com fêmea de 190 quilos, hoje, em função da genética, do up, em relação a investimento no pecuária BR, se diz mama bezerra com 240 quilos, 250 quilos, é o diferencial, se você fizer a conta em relação àquilo vivo produzido, o amigo pode ter a certeza que tem uma seleção e um ganho muito grande nesta genética. Legal, Catatau volta daqui a pouco comigo, Catatau bate o martelo, daqui a pouco, nesse leilão, você está lendo aí, evento Gado de Cote, mas é um evento da vitrine Leilões, que estreia nesta semana com o quadro Vitrine do Boi, e com esse leilão presencial, nós estamos no parque de exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, Taterçal, Fábio Zaran. Vou voltar para a Renata, e Renata, daqui a pouco, nós daremos início ao Na Batida do Martelo, hoje apresentado exclusivamente aqui do Taterçal, Fábio Zaran, na expectativa de um grande evento de ir daqui a pouco aqui conosco no Canal do Boi. Tá certo, Zaidan, bom trabalho para vocês, para o Catatau, e agora, a gente vai para um breve intervalo, e na volta, você acompanha a cotação do boi gordo, região por região. Nós já voltamos. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza, que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis, que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios, e nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar, porque na vida só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com cinco anos de garantia, a melhor Ford Ranger de todos os tempos. Não perca este grande evento da Pecuária de Corte, Leilão Virtual de Produção, 15 de junho, quarta-feira, às oito e meia da noite. Oferta de 1.500 animais de cruzamento industrial, machos e fêmeas, animais filmados a 40 quilômetros de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Leilão Virtual de Produção, 15 de junho, quarta-feira, às oito e meia da noite. Realização Leilão Sul, transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento da evolução do Nelore. 20º Leilão de Touros, Grupo Terra Grande, 12 de junho, domingo, às duas da tarde. Estarão em oferta 300 touros Nelore com avaliação Embrapa Gene Plus, no recinto HD Leilões, em Xinguara, Pará. 20º Leilão de Touros, Grupo Terra Grande, 12 de junho, domingo, às duas da tarde. Realização, programa Leilões, transmissão Canal do Boi. Antecipe o melhoramento genético do seu rebanho. Leilão de Embriões Genética do Futuro, 16 de junho, quinta-feira, às oito e meia da noite. Oferta de 420 embriões, doadoras provadas, plantéis referência em avaliação genética, Leilão de Embriões Genética do Futuro, 16 de junho, quinta-feira, às oito e meia da noite. Realização Central Leilões, transmissão Canal do Boi. A Força do Agronegócio, 15º Circuito de Leilões, Fazendas, Bartira, terceira etapa, 18 de junho, sábado, às uma e meia da tarde. Oferta de 2.500 animais de corte, na estância Leilopec, em Uberaba, Minas Gerais. 15º Circuito de Leilões, Fazendas, Bartira, terceira etapa, 18 de junho, sábado, às uma e meia da tarde. Realização Leilopec, Transmissão, Canal do Boi. Equária BR de volta e a União Europeia anunciou que vai habilitar mais unidades da Federação para exportar carne destinada à indústria processadora do Bloco Econômico. Acompanhe. A União Europeia ampliou de nove para vinte e três o número de estados aptos a exportar carne bovina para a fabricação de produtos industrializados. No ano passado, o Brasil exportou 104 mil e quatrocentas toneladas de carne industrializada, com receita de 633 milhões, 580 mil dólares. Segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, SRI, a decisão da União Europeia é importante porque aumenta o número de pecuaristas brasileiros exportadores de matéria-prima para a indústria daquele bloco econômico. Os estados autorizados eram São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. A partir de agora, também fazem parte da lista o Distrito Federal, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Os produtores dessas unidades da federação podem vender a carne bovina e natura para as 77 indústrias brasileiras habilitadas a exportar o produto enlatado para os países da União Europeia. De acordo com a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, as boas condições sanitárias atestadas pela Organização Mundial de Saúde Animal contribuíram para a abertura dos europeus. E agora você acompanha a cotação do boi gordo região por região, começando pela região sudeste do país. Primeiro preço, lembrando que temos duas apurações da Rural Business e também da Scott Consultorina, começando pela Rural em São Paulo, R$ 161,00, Minas Gerais, R$ 147,00 a cotação do boi gordo. Ainda a região sudeste do país, preço Rural Rio de Janeiro, R$ 147,00 a cotação. Agora preço, Scott à vista, boiada comum, Barreto e São Paulo, R$ 156,00, Arassatuba, R$ 156,50, Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 143,00, alta de R$ 2,00, norte do estado, R$ 139,00, sul de Minas Gerais, R$ 145,00, e Rio de Janeiro, R$ 143,00 a cotação. Ainda a região, agora a região sul do país, começando o preço, Rural Paraná, R$ 153,00, Santa Catarina, R$ 159,00. Ainda a região sul do país, preço no Rio Grande do Sul, R$ 5,36 o quilo vivo. Agora preço, Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 150,00. Santa Catarina, no oeste, R$ 154,00, queda de R$ 2,00. Ainda preço, Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,40, em Pelotas, R$ 5,20, queda de R$ 10,00. Agora a região centro-oeste do país, começando com Goiás, preço rural R$ 144,00, Mato Grosso do Sul, R$ 145,00, alta de R$ 1,00, em relação à cotação de ontem. Ainda preço rural, Mato Grosso, R$ 138,00, preço estável. Agora preço Scott à vista, Goiânia, Goiás R$ 140,00, sul do estado R$ 141,00, alta de R$ 1,00, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, volta para a minha tela, por gentileza, ainda Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 140,00, Dourados, R$ 141,00, alta de R$ 1,00, agora sim, Scott à vista, ainda centro-oeste do país, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, R$ 141,00, Cuiabá, Mato Grosso, R$ 134,00, Norte do estado, R$ 130,00, alta de R$ 1,00, Sudeste de Mato Grosso, R$ 134,00, também alta de R$ 1,00, Sudoeste de Mato Grosso, R$ 133,00, a cotação, preço Scott à vista, agora para as regiões Norte e Nordeste do país, preço rural na Bahia, R$ 148,00, Maranhão, R$ 141,00, ainda preço rural, no Pará, R$ 134,00, Tocantins, R$ 136,00, R$ 136,00, alta de R$ 1,00, Ainda preço rural, Rondônia, R$ 128,00, agora a gente acompanha, Scott Consultoria à vista, Oeste da Bahia, R$ 145,00, Sul do estado, R$ 136,00, e Oeste do Maranhão, R$ 137,00, ainda Scott à vista, Redenção do Pará, R$ 130,00, Marabá, R$ 126,00, Pará, Gominas, R$ 130,00, preços estáveis, Scott à vista, Sul do Tocantins, R$ 132,00, alta de R$ 1,00, Norte do estado, também R$ 132,00, alta também de R$ 1,00, e Rondônia, no Sudeste, R$ 126,00, finalizando, portanto, a cotação do boi gordo, região por região. Pecuária BR fica por aqui, para você uma excelente noite, e até amanhã. Tchau, tchau. R$ 132,00, personalizadas. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivôs e acompanhamento técnico do projeto após venda. A empresa se tornou a marca de confiança desde 1998. Irrigação Penápolis, fone 183654-2248. Você é nosso convidado para o primeiro evento Corte Vitrine Leilões, 9 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Participe do evento Vendendo ou Comprando Animais de Alta Qualidade. À venda, 1.500 reses de corte. No Parque da Acre Sul, no Taterçal Hélio Coelho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeiro evento Corte Vitrine Leilões, durante primeira vitrine do boi. 9 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, ou onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com Em sua Smart TV.